Mas antes disso eu queria comentar inicialmente que o presidente recebeu com grande satisfação dois números recentemente divulgados da economia brasileira. O primeiro que dá conta da queda do desemprego foi o número divulgado ontem pelo IBGE. Esse número significa concretamente que nos últimos 90 dias cerca de 720 mil pessoas conseguiram emprego. É um número muito importante. Outro número foi recém divulgado hoje que dá conta que no segundo trimestre do ano o PIB foi positivo. Isso confirma, além de qualquer dúvida, a retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis, confirma o acerto das políticas macroeconômicas do presidente da República, o conjunto de reformas e confirma, sobretudo, que o presidente tem dito repetidamente que a economia brasileira está voltando aos trilhos e que a recuperação econômica está em curso. Esse ambiente de recuperação econômica é percebido no exterior, foi percebido aqui na China, em todas as conversas do presidente da República, ele identificou uma enorme confiança no Brasil e um desejo de aumentar a participação de investimentos no mercado brasileiro. Passando agora ao tema propriamente dito, que é a visita do Estado à China, o presidente da República iniciou ontem, 31 de agosto, que foi o dia da sua chegada a Pequim, a agenda de compromissos na China. O presidente recebeu ontem altos executivos de quatro grupos empresariais chineses, State Grid, Hawaii, HNA e Três Gargantas, todos já presentes no Brasil. Em cada um dos encontros, foi reiterado ao presidente Michel Temer o reconhecimento pelo novo momento econômico por que passa o Brasil. De todos os seus interlocutores, ouviu manifestações concretas de interesse e de novos investimentos no país. Já no contexto da agenda oficial da visita de Estado, o presidente reuniu-se, ao longo do dia de hoje, com altas autoridades do governo chinês. O presidente Michel Temer falou aos seus interlocutores do sentido e do alcance da agenda de reformas em curso no Brasil. Agenda que permitiu retomar um ciclo de crescimento sustentado, de maior abertura ao comércio exterior e ao investimento internacional, de geração de emprego e renda. A primeira reunião do presidente da República foi com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Zeng Yang. Ao lado dos parlamentares que integram a comitiva brasileira, o presidente Michel Temer aludiu a sua experiência como parlamentar no Congresso Nacional e assinalou a importância desempenhada pelos órgãos parlamentares na promoção das relações entre os dois países. Mencionou como exemplo concreto desse esforço os grupos parlamentares Brasil-China, do Senado e da Câmara dos Deputados. Em seguida, o presidente da República entrevistou-se com o primeiro-ministro, Li Kei Yang. Ambos demonstraram grande satisfação com a expansão do fluxo do comércio bilateral nos últimos anos. O presidente Michel Temer reiterou o interesse brasileiro em diversificar qualitativamente nossa pauta exportadora. O Brasil tensiona ser um parceiro de longo prazo na segurança alimentar da China. Segundo o presidente Temer, o Brasil espera contar com a cooperação do governo chinês para superar entraves ainda existentes ao ingresso no mercado chinês de produtos agropecuários brasileiros. O presidente da República mencionou também o objetivo de intensificar as exportações brasileiras de produtos industriais, a exemplo de aeronaves. Outro ponto de interesse no encontro com o primeiro-ministro chinês foi a cooperação bilateral em investimentos. O presidente da República discorreu sobre o novo programa de concessões e privatizações no Brasil. Com marcos regulatórios mais modernos, esse programa gera oportunidades adicionais para investimentos chineses em áreas como transportes, geração e transmissão de energia, mineração, petróleo e gás. O primeiro-ministro renovou a disposição de seu governo em estimular novos investimentos produtivos no Brasil. No final da tarde, o presidente da República encontrou-se com o presidente Xi Jinping. Ambos fizeram avaliação muito positiva da parceria estratégica sino-brasileira. Os dois presidentes trocaram informações sobre a conjuntura atual e expressaram grande confiança no crescimento de Brasil e China nos anos vindouros. É comum a visão de que a relação bilateral tem sido mutuamente benéfica e que muito tem contribuído para o desenvolvimento dos dois países. Os líderes de Brasil e China coincidiram quanto à necessidade de aprofundar ainda mais a relação bilateral. Para além das esferas comercial e de investimentos, este objetivo inclui setores como tecnologia, inovação, espaço, esportes, cultura, turismo e saúde. O presidente Michel Temer reiterou a seu homólogo chinês o interesse brasileiro em diversificar nossa pauta de exportações a fim de aumentar a participação de bens de maior valor agregado. Concordaram igualmente quanto à necessidade de intensificar a aproximação e o conhecimento mútuo entre brasileiros e chineses. Os dois presidentes conversaram ainda sobre questões da agenda global e enfatizaram a importância do diálogo entre os dois países em fora como o BRICS e o G20. Reiteraram em especial a disposição de continuar a trabalhar juntos na defesa do Acordo de Paris sobre mudança do clima e do sistema multilateral de comércio na Organização Mundial do Comércio, OMC. Ao final do encontro, o presidente Michel Temer e o presidente Xi Jinping assistiram a assinatura de vários acordos bilaterais nas áreas de turismo, facilitação de vistos, cooperação cinematográfica, infraestrutura, transportes terrestres, aviação civil, cooperação científica e técnica e prevenção de epidemias. O governo brasileiro anunciou também a abertura de 12 novos visa centers brasileiros na China, os quais permitirão o processamento mais rápido e amplo dos pedidos de visto de cidadãos chineses. Na mesma ocasião, como sinal do dinamismo das relações bilaterais, foram celebrados mais de 20 atos privados entre entidades brasileiras e chinesas. Esses acordos tratam de temas como construção de obras de infraestrutura viária e energética, venda de aeronaves brasileiras, acordos de financiamento entre entidades financeiras, cooperação em futebol e promoção comercial. Ao final do dia, o presidente da República compareceu a jantar oficial oferecido à delegação brasileira pelo presidente Xi Jinping, ao qual compareceram também altas autoridades chinesas e empresários de ambos os países. Amanhã, dia 2 de setembro, o presidente da República encerrará o seminário sobre oportunidades de investimentos no Brasil. organizado pela PECS Brasil. Prevê-se, nesse seminário, a participação de um número expressivo de investidores e empresários chineses. Esse é o relato que eu tenho a fazer. Eu convidaria agora o ministro Quintela, e após a intervenção dele, falará o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da PECS, sobre o seminário de amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu gostaria de dizer que, em relação ao setor de infraestrutura de transporte, a visita tem sido extremamente satisfatória e também promissora. satisfatória porque alguns acordos, do ponto de vista público e privado, já foram assinados hoje, com testemunho do presidente do Brasil e da China, e outros também serão assinados em nível privado amanhã. E aqui eu gostaria de destacar três que têm impacto direto na infraestrutura brasileira. O primeiro firmado entre o MOU, firmado entre o governo da Bahia, com presença do governador, Rui Costa, empresas, cinco empresas chinesas, que têm por objetivo definir o plano de negócios para a construção do Porto Sul, em Ilhéus. E a construção do Porto Sul está diretamente ligada à concessão da ferrovia de integração leste-oeste, que ligará o Atlântico, Ilhéus, na cidade de Ilhéus, até Caetité, onde está localizada uma mina de minério de ferro. E a construção desse posto é pressuposto também para a concessão da FIOL. Também foi assinado hoje, na presença dos presidentes do Brasil e da China, o financiamento para a CCC, para investimento na área portuária, no porto de Itaqui, no Maranhão. Isso demonstra o interesse da China nas áreas portuárias que o Brasil vai amanhã apresentar, e são inúmeras em todo o Brasil. E também a facilitação do visto de turista e de negócios para brasileiros e chineses, e que, sem dúvida nenhuma, elevará a movimentação dos nossos aeroportos, sem falar do impacto que terá no turismo e nas receitas do Brasil. Também houve a ratificação por parte do Chairman da HNA, ontem em reunião com o Presidente da República, na participação do rearranjo acionário do aeroporto do Galeão. A HNA passará, depois da aprovação da Agência Reguladora do Brasil, da ANAC, a fazer parte da concessão do Galeão. E o diretor, o presidente da HNA, também garantiu que a intenção da empresa, ali, fazer um hub e uma linha direta entre Brasil e China, através do Galeão. Mais precisamente, Galeão, Portugal, Rio de Janeiro, Portugal, Portugal, China. E também nós tivemos, por parte do presidente da China, o relato de que ele está acompanhando atentamente o projeto Crescer e os ativos que o país está colocando à disposição do mercado. E garantiu que o governo chinês dará todo o apoio ao empresariado e às empresas chinesas que querem investir em infraestrutura brasileira. Então, esses são os principais fatos do dia em relação à área de infraestrutura. E nós temos também uma grande expectativa com o seminário amanhã. Há uma busca muito grande, um interesse muito grande por parte do empresariado, de investidores chineses, em relação a esses ativos de infraestrutura, que são mais de 40 que serão apresentados amanhã. São aeroportos, áreas portuárias em vários portos brasileiros, rodovias e ferrovias que serão amanhã apresentadas a esses investidores. Nós temos uma expectativa muito grande de uma participação efetiva dos chineses no mercado de infraestrutura brasileira. Boa noite. Vocês sabem que, desde 2009, a China não apenas se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, mas também no maior exportador mundial. Desde 2013, a China é o país com o maior comércio mundial. Desde 2014, a China é o país com o maior PIB medido em paridade de poder de contra do mundo. A China também é, como vocês sabem, o país com mais reservas em moeda forte. E, em função disso, tem se tornado, nos últimos anos, um ativíssimo investidor em terceiros mercados. E a nossa relação já se consolidou de forma muito clara. Esse ano tem tido uma expansão comercial significativa, como vocês também sabem, o pico comercial foi atingido em 2013, de lá para cá, por razões diversas, desde variação de preços de comodos até a recessão brasileira, fez com que esse comércio diminuísse significativamente. Mas, esse ano, o imposto tem sido tão significativo que não é impossível, embora não seja provável, que nós atinjamos esse nível que já foi atingido no passado. Mas, nós estamos absolutamente confiantes de que esse nível vai ser, não apenas atingido, como também superado ao longo dos próximos anos. E também estamos, evidentemente, presenciando um renovado interesse de participação de empresas chinesas de investirem no Brasil, com dois focos principais. O foco que eles chamam de exportação da produção, ou seja, terceirização da produção, e também o foco de infraestrutura, que é um dos focos principais e prioritários do governo, em função das deficiências notórias, que vocês conhecem tão bem. E, nesse particular, a questão da agricultura tem um papel muito relevante, porque, apesar de ser o segmento produtivo de maior dinamismo no Brasil, também é aquele que é mais afetado pelas agruras e deficiências do sistema logístico. De forma que a possibilidade de atrair investimentos que venham a beneficiar o sistema de escoamento da agricultura tem também um interesse estratégico para a China. A China é um país com uma dimensão econômica que nós acabamos de caracterizar e que vocês conhecem bem. A meu juízo, já se transforma, possivelmente, no principal ator econômico comercial do mundo. E, além disso, a China tem uma característica muito particular. Apesar de ser o grande tamanho, que ainda vai crescer cada vez mais, porque, como vocês também sabem, a taxa de crescimento da China é superior à de todos os países que têm uma dimensão econômica aproximável à da China, a China tem uma característica de não ser um país autossuficiente e uma série de elementos importantes para a sua economia. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que, com o Shell Gas, passou a ser essencialmente um país com grande nível de autossuficiência, ou do mesmo do que acontece com relação ao Brasil, a China tem demandas muito claras de áreas relevantes para a sua economia. O Brasil é um país extraordinariamente bem situado para suprir essas demandas fundamentais que a China tem e que se situam em três áreas principais. Energia, insumos minerais e alimentos e agricultura. Então, a ideia de um investimento relevante da China no Brasil é interessante para os dois lados. E esse seminário que nós organizamos amanhã visa afocar e abranger mais atores, trazer mais atores chineses para participar e ter conhecimento das oportunidades. Não é por outra razão, como disse o ministro Maurício Quintela, que todos os segmentos importantes, não apenas os ministros, mas também os assessores relevantes, estão aqui presentes para darem assessoria direta àqueles investidores que tenham questões específicas. De modo que nós temos uma estimativa importante de uma atração de investimentos. Não é uma coisa tópica, mas é de uma abertura de interesse com vistas a dar mais solidez a todo o processo de concessões que está delineado já há algum tempo e que foi especificado aqui pelo ministro. Então, esse é o objetivo do seminário. Nós o fizemos em parceria, evidentemente, com a Embaixada do Brasil e também com o Banco de Desenvolvimento da China, o CDB, que também é um parceiro importante porque ele já tem uma exposição relevante no Brasil, tanto na Petrobras como em outras linhas. O CDB tem cerca de 25 bilhões de dólares em exposição ao Brasil e tem, evidentemente, um grande domínio dos atores relevantes que podem se interessar de forma crescente pelas oportunidades de investimento no Brasil. E nós estamos, digamos, já muito satisfeitos com os resultados até então, porque o número de inscritos já supera as nossas expectativas. A sala tem espaço para 300 pessoas, já tem 360 inscritos e nós tivemos que encerrar as inscrições. Nós temos convicção de que esse é um processo, não é um evento tópico. Nós precisamos dar continuidade a isso. Existe um esforço crescente de coordenação no âmbito do governo e a PECS está sendo demandada pelos atores relevantes. A PECS não é formuladora de política, como vocês sabem, ela é uma agência de operar o processo para viabilizar esse tipo de atividade. Então, nós estamos muito satisfeitos com o que tem sido possível obter aqui, muito confiantes com a possibilidade da China ir adiante. E vocês também sabem, a China é um parceiro de longo prazo, como tendem a ser os países orientais. E, além do mais, a China, possivelmente mais qualquer outro país, atua em função das suas visões estratégicas. Ela tem perfeito conhecimento das suas demandas estratégicas e também perfeito conhecimento da capacidade que o Brasil tem, a meu juízo, talvez por ser brasileiro e um pouco ufanista, mais bem situado que qualquer outro país para preencher certas demandas estruturais que a China tem. Então, nós estamos satisfeitos com esse empreendimento e convencido que ele vai apresentar resultados satisfatórios. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo de Pequim o pronunciamento sobre a viagem do presidente Michel Temer à China. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que o presidente Temer recebeu com satisfação as notícias da queda do desemprego e o crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Parola também fez um balanço sobre a visita do presidente Michel Temer ao país asiático. Hoje, o presidente Michel Temer foi recebido por autoridades. Ele teve encontros com o presidente chinês, com o primeiro-ministro e com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Brasil e China assinaram 14 atros. São acordos bilaterais entre os dois governos e acordos privados que devem gerar negócios e investimentos no Brasil. Vamos voltar ao vivo a Pequim agora. O objetivo central do evento, assim como o objetivo central desse relacionamento importante com a China, é criar uma convergência de interesses que seja uma situação benéfica para os dois lados. Nós acreditamos que isso é extraordinariamente possível. Devo dizer, como adiantou o embaixador Parola, que as reuniões de hoje foram muito bem sucedidas e que a disposição positiva da China ficou mais uma vez muito clara. E, como eu disse, eu tenho uma experiência de lidar com a China há muitos anos, tenho vindo aqui há muito tempo, por razões diversas, sempre em função da minha vida profissional. E eu não tenho dúvida quanto a reafirmar para vocês que a China tem uma visão de longo prazo e de interesses estratégicos. A China, mais que outros atores relevantes, está sempre interessada em buscar uma posição-chave, mais do que nos custos operacionais, internacionais para chegar a essa posição. Então, essa relação com o Brasil tem um peso importante na logística, no transporte, em função da visão chinesa de que eles vão ter dependências ou necessidades importantes de longo prazo e que o Brasil está bem situado para atendê-las. O senhor mencionou a questão de mudar, de ser mais valorizado e mais proporcionado? Na verdade, não mencionei, mas posso falar um pouco sobre isso. Não, eu acho que a gente precisa desmistificar certas coisas. A primeira delas é que a agricultura não tem valor. A agricultura brasileira é fruto de uma extraordinária capacidade de pesquisa e investimento científico-tecnológico. Na verdade, a meu juízo e de muitas pessoas, o grande sucesso da agricultura deriva justamente da nossa capacidade de ter associado a pesquisa científica à produção, o que não foi parte do histórico antigo da nossa produção industrial. Isso está, evidentemente, em mudança, mas é um processo diferente de amadurecimento das duas indústrias. Então, o valor agregado na agricultura está na possibilidade de ter, num solo completamente degradado, como era o solo do Centro-Oeste, uma produção extraordinariamente relevante, como nós temos hoje. Está no fato de nós podermos produzir sementes sementes que são de climas temperados, em abundância e com mais produtividade do que outros países. Agora, adicionalmente a isso, não há menor dúvida que há um interesse em agregar valor na produção do Brasil. Inclusive porque agregar valor significa, essencialmente, gerar emprego. Essa é que é a verdade. Agregar valor é gerar emprego. E as pessoas querem sempre fazer essa agregação. Então, existem em curso várias iniciativas que são tendentes a esse fim e que estão sendo discutidas. E a minha leitura é de que, de novo, isso cria convergências potenciais importantes e a China saberá reconhecê-las. Na verdade, como eu disse, eu primeiro acho que a gente tem que ter uma leitura um pouco diferente, porque essa capacidade de exportar os produtos agrícolas brasileiros deriva de um elemento de agregação de valor ao solo, à pesquisa, à semente. Tudo isso é um elemento de agregação de valor. Agora, adicionalmente, nós estamos, por exemplo, exportando carne para a China que nós não exportávamos antes. Então, isso é um parâmetro que mudou, não é uma realidade antiga. De muito pouco tempo para cá, a China se transformou no maior mercado de carne de boi do Brasil. E isso é uma agregação de valor. É uma agregação de valor em relação ao pasto, em relação ao milho, em relação à soja. Da mesma forma, o frango, você pode até dizer que o frango é uma espécie de soja que anda, mas com muito mais valor agregado do que a exportação da soja. E isso é um outro elemento, na verdade, é surpreendente, porque para fazer um quilo de frango no Brasil, você usa 1,6 quilos de ração. Por isso, você vê como a efetividade da produção brasileira se transforma em coisas que são agregação de valor também. A China é um mercado importante para aves. A China, como vocês sabem, é interessante notar. A China é, de longe, o maior produtor agrícola do mundo. Ela é o dobro do segundo produtor. A gente não sabe disso porque eles têm 1 bilhão, 400 milhões de pessoas. Ainda assim, eles são o maior importador líquido, em termos de déficit, por conta desse número de pessoas. Eles produzem 50% do porco do mundo. Portanto, aí, mesmo assim, como é a carne preferencial culturalmente do chinês, eles têm uma demanda de importação. O Brasil aí é pequeno, mas no frango e na carne de boi, nós somos muito significativos. Nós ficamos por aqui. Outras informações dos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música